A crise é um momento de mudança, que é o momento da recomposição daquela totalidade que dá coerência à valorização do capital. Então, o momento de mudança abre brechas para mudanças mais profundas, para mudanças da ordem. Portanto, toda crise abre a possibilidade de que surjam conjunturas revolucionárias. Estas manifestações, que pipocam em todos os lados, cada uma de uma forma, é um sintoma desta contradição vindo à tona na forma política. Agora, qual é o conteúdo que estas manifestações vão ter? E isso está aberto. Ou seja, nem toda crise abre brecha para conjunturas revolucionárias, nem toda conjuntura revolucionária acaba deflagrando processos revolucionários, nem toda revolução ganha, nem toda revolução que ganha é uma revolução anticapitalista. Isto está em aberto. Mas que a crise abre brecha para a política, para a autonomia da política, para a mudança estrutural, essa é uma lição da história. A crise econômica mundial é uma crise profunda. O que caracteriza a crise é a presença de um excedente absoluto de capital que não encontra possibilidade de valorização na esfera produtiva. É como se fosse uma nuvem de capital que está à procura de oportunidades de investimento. A crise é do capital. A crise não é da sociedade. A crise é do capital. A crise se caracteriza pela impossibilidade do capital de se valorizar. Esta que é a crise. O que provoca a crise é uma ruptura numa determinada unidade entre produção, distribuição e circulação. É esta unidade que permitia ao capital se valorizar. A recomposição desta unidade é um processo lento. É um processo difícil. Precisa recompor qual é a força produtiva que sobrevive. Qual é a nova relação capital-trabalho? Qual é o novo padrão de concorrência entre as grandes empresas? Qual é o novo padrão de intervenção do Estado na economia? Qual é a nova divisão internacional do trabalho? Bom, tudo isto é um processo de grande complexidade. Em 1929, que é uma crise de envergadura semelhante, o processo demorou anos, demandou anos para ser resolvido. Então, esta crise veio para ficar e, por enquanto, não há sinal de que ela se foi. O governo brasileiro é bom de marketing. Na verdade, a ideia que o Brasil está fora da crise é uma ideia, no mínimo, ingênua. O sistema capitalista mundial é um sistema que entrelaça todas as economias do mundo. Não existe capitalismo num só país, muito menos no Brasil. Então, o Brasil está dentro da crise. Agora, o impacto da crise é desigual. A crise não bate em todas as regiões de uma maneira igual. Na verdade, o movimento da crise combina especulação com ajuste. É o caso da Grécia. A Grécia hoje está no ajuste, mas ontem estava na especulação. Hoje nós estamos na especulação. Amanhã nós vamos para ajuste. Porque a maneira como os Estados Unidos estão organizando a solução da crise é a solução que passa por deslocar o mico para a periferia. O que os americanos fazem é o seguinte, eles tiram o mico deles, põem na Europa, aí a Alemanha põe na periferia da Europa. Aí eles põem na periferia, põem na China, e a China desloca para o resto. Então, o Brasil hoje vive um processo especulativo. É este processo especulativo de excesso de capital que cria o ambiente para um certo, para um modesto crescimento. O crescimento do Brasil no último ano foi o crescimento menor de todos os países da América Latina. Então, também não tem por que ter tanta euforia. De qualquer maneira, o que é importante guardar é o seguinte, é que este crescimento é empurrado por um processo especulativo que tende a estourar em algum momento. Estourando, o Brasil entra na fase do ajuste. O grande capital internacional ganha nos dois momentos. Ganha na especulação, porque vem aqui, ganha juros estratosféricos, remete o dinheiro para fora. Ganha quando estoura a bolha, quando eles vão, então, trocar este ativo especulativo por ativos reais. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, esta é a situação real do Brasil. Olha, não se pode querer curar um câncer grave com melhoral. As medidas de política econômica adotadas pelo governo brasileiro são medidas paliativas, que não tocam nem de longe o problema central. O problema central hoje para o Brasil seria, primeiro, defender a economia brasileira do ataque especulativo. A própria presidente admitiu que existe uma bolha, que quando os bancos centrais dão dinheiro para os bancos, para salvar os bancos, os bancos ficam com uma massa de recursos que procuram investimento. E procuram investimento no Brasil. E isso faz uma espécie de um tsunami de entrada de capital no Brasil. que a presidente disse, são bolhas. Bom, o que o governo brasileiro tem que fazer é furar essa bolha. E para isso tem que ter autoridade. A maneira de fazer isso é impor controles ao movimento de capital, à entrada de capital e à saída de capital. Agora, para fazer isso, você tem que enfrentar o grande capital. E esse é um governo rendido ao grande capital e, portanto, impotente para enfrentar o problema. O máximo que a presidente pode fazer é espernear, que é um pouquinho o que ela fez na Alemanha, quando ela fez o maior roubo de retórica do governo dela. Falou, olha, nós estamos sendo ameaçados por bolhas, bolhas, bolhas. Ótimo. Até uma criança de dois anos sabe furar uma bolha. Então, se o governo brasileiro não fica inerte diante deste processo, isso mostra que o governo, na verdade, não tem instrumentos políticos para enfrentar a crise que está sendo gestada neste momento na forma de especulação no Brasil. O governo Lula e agora o governo Dilma, eles são bons para inventar mitos. Por exemplo, o mito é que o governo faz crescimento com distribuição de renda. Você olha retrospectivamente, você vê que o crescimento é medíocre e que não há distribuição de renda. O outro mito é que o Brasil resolveu o problema da dívida externa. Não é verdade. Ao contrário. Durante a gestão do Lula e agora durante a gestão da Dilma, o passivo externo bruto e líquido da economia brasileira disparou. Então, o indicador correto para ver o grau de vulnerabilidade da economia brasileira é o passivo externo líquido. Líquido já descontando as reservas. Se a gente for pegar o passivo externo financeiro líquido, são os recursos de estrangeiros que estão prontos para sair do país de uma hora para a outra. descontar deste total a reserva. O número vai dar uma cifra em torno de 700 bilhões de dólares. O que mostra a absoluta impossibilidade do Brasil de resistir a um ataque especulativo apenas com, digamos, o contra-ataque da sua reserva. A única maneira que o Brasil teria de sustentar um ataque é restringindo o movimento de capital. Mas isto implica enfrentar a ordem global. E este governo não é um governo de enfrentar a ordem global, mas de se submeter à ordem global. E, portanto, o Brasil está, tanto do ponto de vista objetivo, material, econômico, como do ponto de vista político e mental, completamente exposto aos humores da economia internacional. O mais provável é que a gente assista uma lenta agonia, uma lenta digestão da crise. E, neste processo, nós vamos ter momentos onde a crise se manifesta de forma aguda e momentos de relativa calmaria. Mas a dinâmica econômica do capitalismo, hoje, está regida pela lei do valor em época de crise. Em época de crise, o que fica em questão é quem vai ser liquidado, quem vai perder, quem vai morrer. E esta é, ainda, digamos, a tônica que rege a concorrência capitalista no mundo.